Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar falando com vocês aí sobre manejo em relação aos filhotes, tá? Então eu já quero convidar você a ficar comigo até o final desse vídeo para que você venha entender um pouquinho mais sobre esse manejo que é muito importante. Pessoal, já começando o nosso vídeo aqui, o meu nome é Valdecir e esse aqui é o canal CF Criadores e Canários do Brasil. Sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, quando nós falamos um manejo referente aos filhotes, é um manejo pessoal que você tem que fazer desde quando ele certinha os filhotes, né? Eu vou estar falando para vocês sobre o meu manejo, como eu faço e tem dado certo e é assim que eu aprendi, beleza? Os meus filhotes aqui, nós sabemos que a maioria dos filhotes canários saem do ninho por volta de 18 dias, né? E já saem do ninho, tá? Pessoal, meus filhotes aqui saem do ninho, eu espero uns 2, 3 dias ali, né? E já colocam a divisória, tá? E já colocam a divisória para que o pai, né, continue tratando os filhotes através da grade divisória, beleza? E separam definitivamente após 35 dias de vida. Por que, pessoal? Há pessoas que separam antes. Na verdade, é como diz a minha amiga Kátia, um grande abraço para você, viu, Kátia? Não há uma data determinada, olha, tem que ser assim, sabe? Com 35 dias, a gente já tem certeza, né, que o pássaro, ele já está se alimentando sozinho, tá? Então, você que vai ter que analisar se o seu pássaro está comendo sozinho, está se alimentando, tá? Então, 35 dias é uma quantidade de dias, assim, que dá mais garantia. Há pessoas que separam antes. Eu, pessoalmente, gosto de separar a partir dos 35 dias, porque eu tenho certeza que o pássaro com essa idade já está se alimentando sozinho, beleza? Nessa fase também, pessoal, que eu coloco a grade divisora ali, eu costumo colocar alimentos que ele faça a digestibilidade, né? É, tipo, eu dou muito, meus pássaros aqui todos foram criados, bem dizer, com polenta, né? Eu dou a farinhada umedecida, que é muito boa, né? E a polenta é um outro complemento, vamos dizer assim, né? Os meus pássaros, pessoal, são todos bem alimentados o ano todo. Recebo a farinhada, né? A farinhada bianco, danjarcal. E também dou mistura de semente durante a reprodução, beleza? Durante a reprodução, eu dou esse alimento, né? E também gosto de dar para o filhote que está sendo separado ali dos pais, mesmo pela grade, mesmo o pai tratando pela grade, eu gosto de manter alimentos também para o filhote, para ele já ir se alimentando sozinho também, beleza? Então, pessoal, eu coloco farinhada umedecida, tá? Coloco de manhã à tarde, eu já troco. Polenta, né? Eu faço a polenta, eu coloco na geladeira e na parte da manhã eu dou uma amornadinha ali no micro-ondas e coloco para todos os canários que estão reproduzindo. Chega a tarde, eles comem tudo, pessoal. A polenta, que contém ovo, né? E também dou a mistura de sementes em época de reprodução, viu, pessoal? Fora de época de reprodução, eu não dou a mistura de semente. Por quê, pessoal? Eu vejo muitas pessoas falando, olha, eu faço a mistura com tantos por cento de alpiste, tantos por cento de níger, tantos por cento de coza, tantos por cento disso e aquilo, pessoal. E, na verdade, quem vai fazer a seleção na hora de comer é o pássaro. E ele come aquilo que ele gosta mais. Então, às vezes você coloca o coxinho cheio de mistura de semente ali, mas você vê que ele sempre come mais daquela semente que ele gosta mais. Então, não tem como você fazer uma mistura organizada, como se diz, né? Com a composição legal, se o pássaro que vai escolher a comida na hora de comer, a semente, né? Então, semente, mistura de semente em época de reprodução, eu gosto de dar, tá? Porque o pássaro, os pais, gastam muita energia pra criar o cilhote. Então, vai estar queimando essa proteína a mais aí que tem nas sementes, né? Sementes oleosas, como o níger e tal, e outras, né? Os cilhotes estão em desenvolvimento, gastam muita proteína. Então, em época de reprodução, não há problemas em dar uma mistura de sementes, mesmo sabendo que os cilhotes vão estar comendo aquelas sementes que ele gosta mais, tá? Fora de época de reprodução, durante o ano, normalmente, o meu manejo que é farinhada, né? E é o piste, beleza? É claro que eu dou almeirão, isso aí uma vez por semana, né? Do couve, né? Do pepino, tá? Mas, esses são suplementos. A base alimentar para os meus pássaros aqui é o piste e farinhada. Em época de reprodução, eu dou mistura de sementes, que vai ao piste e outras sementes, a farinhada e para os cilhotes. Eu dou a polenta que eu faço, que eu tenho um vídeo meu ensinando como é que faço, e também a farinhada umedecida. A farinhada umedecida, ela pode ser umedecida também, pessoal, no suco da laranja, desde que a laranja esteja bem madura, né? Então, o suco da laranja ajuda, né? Ali, a microbiota da ave, tá? Então, pode umedecer o suco da farinhada. Além de você aproveitar quem pigmenta pássaro, né? E a farinhada umedecida, você vai aproveitar melhor os pigmentos, né? A planta xantina ou a luteína ali que você colocou, né? Não, você aproveita mais a própria farinhada. O único cuidado é que você tem que se trocar todo dia. Então, você tem que fazer a quantidade que o pássaro vai comer e à tarde você limpar tudo aquilo. E no outro dia de manhã você faz de novo. Beleza, então? Então, pessoal, voltando ao assunto principal. Eu tirei o cilhote com 35 dias, né? E eu coloco na voadeira. Qual que é o maior cuidado em relação a isso? Eu, aqui, tenho poucos casais, né? Tenho nove casais apenas e eu aumentei para 12 agora para o ano que vem, né? Mas, mesmo em nove casais, há várias linhas de reprodução. Vamos supor, tem três linhas de reprodução, né? Nove linhas de reprodução. Os cilhotes que saem com a mesma idade, eu posso colocar junto na voadeira. Então, tem três voadeiras aqui. Na primeira voadeira ali, estão os canários mais velhos, que nasceram praticamente junto, com poucas diferenças de idade. Não há problema. Coloquei naquela voadeira. Aí, as canárias entrou na reprodução, reproduziu de novo, e eu coloquei em outra voadeira. Por que isso, pessoal? Ter um cuidado de não colocar cilhotes com diferença de idade muito grande. Porque eles costumam ficar dominantes sobre os cilhotes mais novos. E também, na hora de disputa por alimento, acaba ali levando desvantagem o... Deixa eu gravar. Levando desvantagem o cilhotes mais novo. Então, procure sempre colocar na zoadeira cilhotes com as idades mais ou menos iguais. É pouca diferença. Tá bom? Beleza? E outra coisa, pessoal, eu aqui tenho esse pensamento. O canário, pra mim, ele pode ficar junto da voadeira, os filhotes, né? Os machos, as fêmeas, pode ficar tudo junto. Até a troca de pena. Pássaro meu aqui, trocou pena, pessoal. Você pode ver que o pássaro, a partir de 40 dias, 45 dias, já tem uns que começam a biologiar. Esses pássaros, com certeza, serão os alfas, né? Os canários alfas, ali não tem bastante filhotes. E sempre no meio, ele tem 10, 15 filhotes, sempre em 2, 3, que ele quer dominar sobre os demais, tá? Então, se são da mesma idade, haverá uma competição meio que pareia. Mas, depois da troca de pena, pessoal, os canários, nós sabemos que os pássaros, no meu modo de pensar, os pássaros se tornam adultos, sexualmente, né? A partir aí dos 8 meses, 7 meses, 8 meses, os pássaros já podem reproduzir. Mas, eles já começam a marcar território e se tornar um canário dominante a partir da troca de pena. Pássaro com pena, né? Ele já, no meu ponto de vista, eu já tenho que separar ele dos outros canários massas e das fêmeas também. Eu separo todos eles, individualmente, né? Aqueles que eu quero reproduzir. Por quê? Um detalhe, pessoal, pássaro que você quer reproduzir, você não pode deixar no meio de muitos canários machos, depois da troca de pena, que eles já se tornaram canários adultos. Por quê? E há uns canários, como eu falei, que são canários que se tornaram dominantes sobre os demais. E aqueles canários que é dominado, mesmo sendo macho, ele é dominado pelos demais, mas eles se tornam canários que não são tão bons assim para reprodução. Então, os meus canários que eu vou reproduzir, os canários filhotes que eu vou escolher para matriz, eu gosto, é o meu manejo, viu, pessoal? Eu gosto já de, depois da troca de pena, já separar eles em gaiolas individuais, para que eles venham ali, se tornaram uns canários alfas. Sim, a possibilidade de outro canário macho é se tornar dominante sobre eles, beleza? Então, pessoal, recapitulando, você tirou o filhote da voadeira com os pais, com 35 dias, colocou na voadeira, procure colocar filhotes da mesma idade, beleza? Certinho? E outra coisa que eu falei, é a parte da troca de pena, né, que se mexe em fevereiro aí, né, a maioria dos filhotes já começa a se tornar adultos, já começa a cantar, já começa a marcar território, não é bom, tá? Você, você que quer tirar matrizes, separa as matrizes, não deixe tudo junto, não, pelo menos as matrizes, para que não venham se tornar canários dominados pelos canários dominados. Pessoal, é um vídeo rápido, mas é umas dicas importantes para você que está iniciando, você que está criando canário e precisa de informação, tá bom? Eu quero agradecer a todos vocês pelo carinho, pelo carinho, pelo carinho que comentam os meus vídeos, vocês que compartilham, eu agradeço a vocês porque sem vocês nada seria possível, beleza? Então, um forte abraço, pessoal, compartilha os meus vídeos nas redes sociais, né, para que tenha mais visualizações, né, e assim a gente poder ajudar mais pessoas, tá bom? Não esqueça de deixar o like, que é muito importante, e é isso aí. Um forte abraço para vocês, que Deus abençoe cada um, em nome de Jesus.